Malta, eu estrago um produto que não é diretamente relacionado com carros, mas pode vir a ser. Por exemplo, se vocês forem a meetings, a concentrações, a o que quer que seja, aquelas concentrações, por exemplo, de 2, 3 dias, que corre o risco de ficar sem bateria no telefone e andam sempre com powerbanks, depois as powerbanks descarregam, depois têm que vir ao carro carregar, enfim, poderão correr o risco de ficar sem telefone, sem bateria. Que é o que me acontece muitas das vezes. Eu ando sempre a carregar o telefone, Facebooks, Instagrams, YouTubes, Messenger, está sempre pim, 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 e a minha powerbank não se aguenta a carregar o telefone todo, carrega uma vez e ardeu. E como está aí o verão, está aí o calor, está aí as praias, a gente vai para a praia de banhar e só vem à noite, eu pedi este produto aqui, que é um carregador a energia solar. Vou-vos mostrar aqui o carregador, deixem-me só mostrar o que é que isto traz mais. Aqui traz uns mosquetões, já, é uns mosquetões para se vocês quiserem prender aqui e do género andar a fazer caminhadas e ele vai a carregar e traz, e a outra capa traz o manual, a outra caixa, não é a outra capa. Estes mosquetões, lá está, era o que eu estava a dizer, é para se quiserem prender isto, o género da mochila e quando vão a caminhar ele vai a carregar. Eu agora, vou pedir isto para quê? Eu já sei, quando vou agora para a praia, vou estar sempre agarrado ao telefone, a mensagens e para aqui porque eu tenho que responder à malta, ainda assim não consigo responder a todos, mas é inevitável, é inevitável. E eu pedi este carregador, a energia solar, porque não tenho que me preocupar com autonomias, nem carregar, nem se carregar a powerbank, nada. Abre isto, vocês podem usar assim, só com 1, 2, 3 e 4. E facilmente consigo carregar o meu telefone e não fico sem bateria. Ele todo aberto, é assim, é todo aberto, é assim. E como eu estava a dizer, vocês podem usar isto por fases. Carregador, ele aqui tem contacto para 2 USBs, já tem aqui a luzinha acesa, mas é porque já está a receber carga. Traz aqui o cabo, é ligar aqui ao USB, já está, ele está apagado, vou ligar aqui para vocês verem que ele começa logo a carregar. É bom que comece. Ora, já está, ó, a carregar. Apareceu ali o meu vegeta, o meu vegeta e já está a carregar. Malta, espero que tenham curtido aqui deste vídeo, deste produto, sei que foge um bocadinho ao tema de carros, mas foi uma coisa que eu pedi para mim, que me vai dar bastante jeito. E achei puro bem partilhar com vocês. Lá está aqui, ó, aqui mais 2 ganchinhos, 2 buracos para pôr os ganchinhos, para se precisarem usar a carregar agarrada a uma mochila. Como eu estava a dizer, é um produto que eu mandei vir para mim, vai mesmo dar jeito e resolvi mostrar. Vou deixar na descrição o link, para se vocês quiserem ver mais especificações e os watts e as cenas, eles devem dizer aqui mais qualquer coisa, power, 28 watts e solar, charge, 28 wattzitos. Quais mais entendidos devem dizer alguma coisa, para mim não quer dizer nada, que eu não percebo nada disto, queria só um carregador para me carregar o telefone, sem eu ter que me lembrar de recarregar as powerbanks. Maltinha do aço, vou deixar na descrição o link, fiquem bem, grande abraço e um grande agacho!